Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa grandiosa série The Last of Us 2, aqui com a Ellie. No último episódio a gente passou ali pelo parque, né? Foi bem da hora, cara. E vamos explorar aqui, ver o que é que tem. Sempre tem que explorar, vocês já viram que tem livros para a gente pegar que vai... Vamos dar uma olhada aqui. Estou com 48. É a magia de explosiva aperfeiçoada, precisa de 20. Coctel... Esse aqui... Flechas explosivas, fabricar mais flechas explosivas. Eu vou pegar essa aqui, a melhorada. Deixa eu dar uma olhada. 150 esse. Esse aqui, fabricar mais bomba de fumaça. Não, não estou nem utilizando. E esse aqui, 100% de velocidade de movimento, de escuta, né? Seria bem interessante, já que eu estou... Utilizando mais isso aqui. Próximo eu faço lá... A bomba explosiva melhorada. Vou ir para esse lado. Não tem nada, é só para cima. Galera, desde já, deixa o like, por favor, para dar engajamento aqui no nosso vídeo. E o YouTube, através do teu like, ele compreende que você quer assistir mais vídeos do nosso canal. Então, faz isso aí, por favor. Deixa bastante like em todos os vídeos que você assistir nosso. Mais uma carta aqui. Dopeganha. Só me lembro de... Diário de Vampire, isso aqui. 60 de força, 60 de destreza. Parece um extraterrestre, sei lá. Não é nem para ver o nome dele. Segundo a descrição da carta. Chegamos nesse aposento. Tem vida, estou precisando de vida. Muito bem. Estou cheio de coisas. Deixa eu ver o que estou precisando aqui. Dá para fazer o que? Ficou mais forte aqui. Eita, velho. Estou precisando de... É de... Poxa, agora eu fiquei sem nada. Se eu soubesse, cara. Estou sem nenhuma vidinha ali. Estou precisando de trapo, né? Estou precisando de pano. Revolver que eu estou cheio. Agora sim, vou ter... Vou estar precisando de pano aí. Álcool eu já tenho. Mas pano não. Precisa de pano para fazer ali... Maletinha de cura. Será que eu subo ou eu desço? Para cá não dá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não. Não dá. Então, acho que a gente deve subir para... Não dá para subir. Vai por aqui. Fita. Estou cheio de álcool já. O que eu posso fazer? Já flechas explosivas, né? Pelo menos uma. Três. Fiz três. O que é que tem aqui? Se alguém encontrar esse bilhete, Paige, a minha esposa está me esperando lá no velho centro de conferências da Pike com a Convention, do outro lado do pub. Leve esse remédio para ela, por favor. Ela está grávida e pode morrer sem isso. Eu achei que eu fosse conseguir, mas perdi sangue demais. Eu estava correndo pela floresta. Ouvi uns assovios e quando percebi, tinha uma flecha na minha costela. Eu me escondi aqui. Acho que estou seguro. Não dá para ficar pior, né? Já comecei a sentir frio. Roubei todo esse remédio do hospital. Devia ter pegado um pouco de sangue também. Piadinha podre. Deixa quieto. A Paige sabe. Eu adoro fazer piada ruim. Se você achar a minha esposa, diz que eu morri em paz. Diz que espero que eles possam viver felizes. Diz que eu a amo. E diz que, se for um menino, eu não quero que dê o meu nome. E diz que, se for um menino, eu não quero que dê meu nome para ele, né? Tem que ser o nome que a gente escolheu. Simon Vickers. Será que a gente vai encontrar o Simon Vickers por aí? Acho que é só, né? Então vamos lá. Dá para a gente descer? Certo. Para onde agora? Aqui, beleza. É muito item, cara, para coletar. Muito item mesmo. É o hospital, né? Federal Hospital, Centro de Recuperação de Desastres. Vamos nessa. Opa. Por favor, não faz isso! Ah, que porra. Oais, lá te está planejando alguma coisa. Até fazer o te conto. Só... Ai, caramba. Eles estão tomados pelo pecado. Eu não queria isso. Libertai-os. Para que conheçam o meu amor. Não, não, não. Será que eu poderia ter salvado ele? Merda. Ah, não. Caramba. Já tem ali, ó. Agora ele está livre. Esses caras são totalmente perturbados, né? Ficou sabendo o que a vida fez. Tem dois para cá, tem três para mim. Mas aí, irmã, fiquei em choque. Coitada da mãe. Mas ela devia ter sentido que tinha uma coisa estranha. Bora. Vou seguir esses dois aqui. Vou pegar um deles, pelo menos. E daqui de baixo. E daqui de baixo. Esses dois são sempre juntos, né? Aqui não dá para passar, não. Cadê? Ela vai voltar. Por aqui. Calma. Não posso chegar muito perto, não. Ah, caramba. Ai, carambola. Vai. Ela está correndo. Vai. Vai. Já era. Mais um. Ai. Toma. Ai. Como é, cara? Tem que ir por aqui. Vai. Tô sem nada de cura, como eu falei, né? Ah. Ficou cruel. Como eu pensei, eu me aproximei muito. Muito deles. Ai, cara. Ai, caramba. Ah, que é essa flecha. Tem um ali, ó. Ah, cara. Eu tô muito exposto. Eles ficam só assoviando esses caramba. Ela se foi para a grama. Vão vindo ali. Perdi ela. Quero um pente lindo. Vamos caçar ela. Iva! Veio daquela direção. Aparece aí. Cadê aquela loba? Já é, né? Dois. Eu vim aqui. Já tem alguém? Preciso, cara. Fazer. O que é isso aqui? Preciso fazer. Eu tô ferido, ó. Preciso fazer alguma coisa para curar. Pra cá já foi? Tô muito ferido. Vamos vir pra cá. Eu acho que não tem mais ninguém, não. Pessoal encontro um item de cura, alguma coisa assim. Aqui o hospital. O que é isso aqui é o hospital? Acá não é? Pra onde é a entrada? Pra cá, será? Eita, tem gente ali. Eita, tem gente ali. Vem aqui, ó. Vou pegar esse. Tem um subindo. Tem dois. Cara, acho que eu vou morrer aqui porque eu não tenho cura, né? Se encontrar alguma coisa aqui. Opa. Aqui. Acho que o jogo entendeu, né? Acho que o jogo entendeu, né? O que eu tava precisando. Urgentemente. Ai, cara. Aí, vem cá. Cadê? Cadê? Quem é que tá suviando? Ali em cima, ó. Calma aí. Acabou? Acabou? Tem uma aqui. Já o era, queridão. Acho que já foi, né? Não é possível. Olha, ainda tão suviando por aqui. Onde é que tá isso? O hospital, velho. Me arruindo bem aqui. Ai, ei. Vai. Ai. Ai. troca ai caramba ah velho oxa deixa eu voltar agora eu sei, eles estão tudo aqui silenciosamente vai desgraça não da pra suprimir para já ai ai deixou nada não né quer aquela parte da galera que puxa o pé dela por aqui cara são muitos 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 lobos mortos hoje amém não ativar 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 a gente não ativar o calma aí senhora recarrega aí o u o o Cadê a vossa senhoria? Opa! Só tem uma pra ali. Vou carregar logo dela. Opa! Dá pra eu fazer? Dá pra fazer aqui, ó. Pelo menos uma. Como é que eu vou sair daqui agora? Onde é que eu venho me meter? Pra cá não dá mais. Tem que voltar por aqui. Tá. Como foi que escaparam? Será que eu tenho que entrar aqui? Mas ficou uma lá, né? Enfim. Acho que eu tenho que entrar aqui. Ok, dá pra fazer uma coisa? Não. Beleza. Ai! Eita! Esse cara! Seu filho é de uma puta! Droga! Não deixa ele escapar! Ai, tem mais ali, velho. Cadê? Ai! Olha só! Ai! Não, velho! Eu tenho aqui pra jogar nesses caramba. O que é que é que eu tenho aqui pra jogar nesses caramba? Quantos são? Fumata, cuidado! Vai! Toma! Vai se foder! Quantos mais? Acabou? Acho que acabou. Bem, a gente não saiu tão ruim não. Cidade de merda. Agora, cadê essa porra de hospital? Eita, pegamos agora o martelão dele. Tem mais por aqui um tejolinho. Acho que vamos entrar aqui agora, né? Olhar por aqui. Várias coisinhas. Ai, não, coquetel não. Quero mais um desse. Ok. Mais algo para cá? Tem isso? Aqui. Estou sem fita. Então, acho que eu não posso fazer praticamente nada. Certo. Hospital. Deixa eu dar uma olhada aqui desse lado. Aqui, ó. só. Aqui em cima. Nada. Aqui por esse ladinho. Na dica também. E aqui. aqui. Agora tem fita. Tem pano. Tem anotação. Ah, não. Uma revista. Monarca de caçador. Acho que a gente vai liberar alguma coisa. 15 miras. 15 miras para rifles de caça. 10 dicas essenciais para esfolar um cervo. Vamos ver aí. Aí, ó. Precisão. Do arco, eu acho. Estabilidade da mira aumentada. Aumento. Movimento mais rápido ao mirar. Alcance no modo de escuta. Mais um, né? Acho que tem primeiro isso aqui. Estabilidade. Vou pegar. Aqui. Não tem nada. Posso criar mais o quê? Posso criar um desse. Flecha. Ok. Mais tesouras. Ponta de tesoura. Acho que tem que subir. Debaixo já. Já estava. Ali o hospital, né? Acho bom você estar aí, Nora. Aqui vai vir galera nova. É uma pernada e tanto, né, velho? A gente pensa que está chegando pertinho. Pode descer. Acho aquela parte também da gameplay que a gente vai... Ir pelo fundo da água, né? Ter que mergulhar. Olha isso. O cara é muito grande, velho. Esse aqui. Westons. Mais cartinha. Como é isso aqui? Bat. Mandar. Planeta natal. Netuno. Inteligência 80. Força. 60. Avaliação nova aqui. Sparks. Deve ter muita carta aqui, né? Muita... Muito card para a gente achar. De colecionável. Toma, eu venho ouvindo tiroteios em plena madrugada. Não tem ninguém para nos proteger desse culto maluco. Não dá para esperar a WLF encontrar a gente. Melhor é correr até a base deles e entrar para o grupo. Comecei a aguardar suprimentos no cofre. Vou sair para procurar a melhor rota para a base. Volto logo com o plano. Se cuida, MK. Esqueci. O segredo é 38, 55, 23. Vamos ver se a gente encontra esse cofre aí. Cofre. O que está ali? A gente vai ter que ir para baixo para depois subir. Ou não? Como é que chega no cofre? Dá para chegar por aqui? Por baixo? Dá não. Como é que eu chego lá no cofre? Por aqui não dá. Como é que eu vou entrar ali? Por aqui não dá também. Tem uma coisa para a gente subir. Por aqui não. Mais uma vez também. Vou deixar o cofre para lá. Acho que por baixo não dá para ir. Ok. Será que é para ali? Dá uma olhada aqui para trás. Eu acho que é para lá mesmo. Tem outro lugar para a gente explorar. Me diga que eles estão... Estão de barco, cara. Até barco eles têm. Aqui. Dá para usar a lanterna? A menina lá, ó. Da gameplay também, né? Gameplay mostrada. Fazendo barulhão, Ellie. Agora... Não pio, cara. Não pio, caralho. Monstro alto. Calma. Calma. Conhece alguma nora? Cadê ela? Tá no hospital. Onde é no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Ah. Que estupidez. Pegar o PS Vita dela. O que que tem pra cá? Pra cá de coisa. Vamos lá. Não é pra ir por aqui, não. Pra subir. Que nada. É nóis, hein. Que bom. Minha garota tá me esperando na base. Tenho que subir. A gente dá conta do recado. Imagino. Não é justo. Sério mesmo. Se você der uns pegas num soldado, os turnos ficam bem melhores. Tá bom. Vou lembrar disso. Hum. Ai, cacete. Os cicatrizes estão chegando perto. Vou esconder pra cá. Ei, sabe por que estão chamando todo mundo de trabalho? Dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta. Dizem que a gente vai fazer. Depois do que aconteceu da última vez. Tá. Não tem pra cá não, né? É o que dizem. Deixa eu pegar esse aqui. Calma, brother. Não olha pra cá. Pra cá. Ih, tem um ali. Impressão minha ou tá faltando gente nossa? Tá. Eu também não. Tá demorando demais isso. Devia ter no mínimo umas duas unidades trabalhando pra transportar tudo. Ah. Sei que a Índia tava vindo. Talvez tenha rolado porrada no parque. O último grupo bateu de frente com cicatrizes. Logo eles chegam. Certeza. A cada minuto aqui a gente corre mais perito. Quero estar no pé antes de escurecer. Ah. Eu também não. Tem outro ali. Tem dois aqui. Acho que vi alguma coisa. Vou ver se tá tudo bem. Ai não. Tá me vendo. Vem aqui. Olha a cara. Ela não tem pra onde fugir. Ouviu? Ela tá correndo. Vem aqui. Sobe. Eita pau. Cadê a galera? Ah porra. Vem aqui. Deixa eu voltar pra lá de novo. Lá é melhor eu acho. Não deixa ela fugir. Ficar escondidinha aqui. Atenção. Merda. Passe dentro dela. Ai cara. Na hora que eu ia dar na cabeça. Ah. Ah. Sai. É. Ficou complicado galera. Aqui! Aqui! Pega, eu estou errando tudo! Peguei ela! Continua pressionando! Vai! Ela voltou por ali! Ouviu isso? Achamos ela! Por aqui! Aqui! Eita, tem um aqui! A briga! A briga! Cadê o cachorro? Ela voltou para lá! Cadê? Cadê a galera? Tem alguém aqui! Cadê vocês? Eu vou achar ela! Mais alguém? Ela foi lá para trás! Aqui! Tem alguém vindo aqui! Cadê ela? A porra! Vamos achar ela! Acho que era ela! Encontrei ela! Ah, meu Deus! Tem dois vindo aqui! Ok! É o caminho dela! Ponto! E até! Aí! Oi! Estouよ! Certo! Ah! Cara, tem muita gente Olha ali Mesmo na face Menos uma Bora continuar indo Agora pra onde Não é tanta coisa pra Pra explorar, pra ver Eu tenho um bem aqui Vendo mais um ali Acho que é só E recuperar a flecha Não dá pra fazer nada Nada, nada Então vamos Ui Ai, caramba Eita Quem me viu Onde é que estão atirando Aqui pra cá Merda Deixa o teu like Compartilha nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece De se inscrever no canal E acionar o sino aí De notificações Pra estar por dentro De todos os vídeos Que a gente postar aqui Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON